É isso aí, na ação rubro negra, tô chegando naquele pique com muitas informações pra vocês. Nesse finalzinho de sexta-feira, olha, não é brincadeira não, a chapa tá quente pra tudo quanto é lado, hein? Aqui, surto de Covid no Flamengo aumenta contaminados, presidente pode sair, impasse com Gerson, tudo isso e muito mais. Você acompanha a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Agradecendo a todos vocês pelos resultados que a parceria entre Flamengo e nação BRB Flá vem apresentando. Mais de 800 mil contas foram abertas. Estamos caminhando a um milhão, graças ao seu carinho, graças à sua compreensão, porque vivemos momentos difíceis. Momentos em que tentavam abrir contas e não conseguiam, mas tudo isso vem sendo corrigido. Então, você vai lá com o cupom dando choque agora e abra já a sua conta no Nação BRB Flá. Mas vai lá agora, não dá mole não. Abra já a sua conta no Nação BRB Flá que você não vai perder nada. Muito pelo contrário, vai ganhar. Olha aqui, surto de Covid no Flamengo está aumentando, hein? Eu vou dizer para vocês que eu estou preocupado. Agora foi o jovem Max que apareceu contaminado. O Charles, assistente do Rogério Senna, o francês, também contaminado. Já são cinco casos. Ou a Rascaeta testou positivo. Eu vou dizer para vocês, eu estou preocupadíssimo com essa situação envolvendo o Flamengo. Doutor Márcio Tanuri vai ter que trabalhar muito, porque essa situação não está maneira não. Está complicado. Esse caso é um caso complicado, um caso que está difícil. E nós precisamos resolver. Porque as competições estão chegando em momentos decisivos e eu fico aqui, particularmente, com muito medo que aconteça alguma coisa no sentido do Flamengo perder muitos jogadores. Então vamos aguardar. O presidente Rodolfo Landim entrou no circuito, por isso que trouxe a foto do presidente, para averiguar de perto os casos, buscar explicações do departamento de futebol e também do departamento médico. O presidente do Flamengo está preocupado com esse caso, está preocupado com essa situação e faz muito bem o Rodolfo Landim de assumir as rédeas desse problema. Faz muito bem o presidente do Flamengo de assumir as rédeas e ficar atento. Dito isto, deixa eu falar para vocês aqui uma situação importante envolvendo o Meia Gerson. Estamos diante de um impasse envolvendo o Gerson. Por quê? A oficialização do negócio com o Olympique ainda depende da assinatura do jogador. Ele está com a seleção brasileira. E segundo informações divulgadas pelo site RMC Sports, o atleta quer participar da próxima fase da Libertadores da América, das oitavas de final da Libertadores. E essa decisão não agradou representantes do Olympique. Os franceses estão com medo que o Gerson possa vir a ter uma lesão e por isso querem que ele de forma urgente assine o contrato e viaje para a França para realizar os exames médicos, ser apresentado e ser usado pelo técnico Sampaoli o quanto antes. Então, foi gerado um impasse nesse negócio. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos sobre esse caso. Toda negociação, ainda mais desse porte, vocês sabem que existem vários detalhes e vamos ver onde isso vai parar. Deixa eu mandar um recadão rapidinho para vocês aqui da 1xbet. Eu estou falando do maior e melhor aplicativo de apostas esportivas. Lá você tem as melhores e maiores taxas, todos os campeonatos do mundo. É muito fácil. Com o cupom que está fixado aqui no comentário, com o link, você clica, entra no site da 1xbet. Agora você vai se dar bem. No primeiro depósito, limitado a R$ 1.200, você recebe o do. Botou R$ 600, leva R$ 1.200. Botou R$ 300, leva R$ 600. Botou R$ 50, leva R$ 100. Corre lá na 1xbet. Presidente pode sair, tá? No título do vídeo, é um dos assuntos principais. Funcionária da CBF apresentou a denúncia de assédio sexual imoral contra Rogério Caboclo, presidente da CBF. E na denúncia, segundo o texto, Caboclo tentou forçar a funcionária a comer um biscoito de cachorro, chamando-a de cadela. Eu vou dizer para vocês. Eu poucas vezes vi um escândalo tão grande envolvendo uma pessoa pública como esse. A funcionária afirma ainda que ela teve sua vida pessoal exposta diante de outros funcionários com narrativas falsas criadas pelo presidente acerca de supostos relacionamentos que teria tido no âmbito da CBF. Tudo isso foi relatado. Segundo afirma a funcionária da denúncia, durante todo o período em que os abusos ocorreram, o presidente estava sob efeito de álcool. No documento, ela relata pedidos de Caboclo para que ela escondesse bebidas em lugares previamente combinados, para que o dirigente pudesse beber ao longo do expediente. Olha... Isso vai dar confusão, hein, gente? Isso vai dar confusão e eu não descarto aqui a possibilidade real do presidente deixar a CBF depois desse escândalo. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer. Isso aí acaba que chama a nossa atenção, né? Porque, de uma forma ou de outra, sempre mexe com o Flamengo. Então, vou falar para vocês. Estou preocupado. Assim como estou preocupado também com uma situação que não é de hoje, que acontece, e eu vou falar para vocês. Nessa vida do futebol, gente, às vezes, você tem poucas chances para dar certo. Às vezes, uma. E muitos têm bastante oportunidade. O Clebinho, lateral direito, que foi empestado ao Cruzeiro, atuou lá, foi para uma festa com aglomeração e foi já punido pela diretoria do Flamengo. Eu pedi tanto para que as pessoas orientassem esse rapaz melhor. Veja o futebol nele. Ele acabou de chegar no Cruzeiro e já tem essa confusão. É impressionante o que acontece. Espero que seja melhor orientado. Nação, estou indo nessa. Eu volto a qualquer momento dando choque. Vamos lá.